Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Teresa Ativa, cá estou eu com mais uma bela receita meus queridos Bem-vindos ao canal da Teresa Ativa Eu hoje trago-vos uma receita que é muito gostosa, muito fácil de fazer É um bolinho de laranja meus queridos Para beber com chazinho, com cafezinho e é muito rápido Um bolo que se faz em meia hora, tudo entre fazermos e assar Meia hora o bolo está feito, pronto meus queridos Uma pressa, uma emergência, venha uma visita à casa, não tenha nada para um chazinho, um bolinho rápido Então vou-vos dizer o que é que eu preciso para fazer o meu bolinho de laranja Eu tenho uma forma, tenho ali um papel vegetal coladinho com manteiga, a forma já está untadinha com manteiga Vou precisar de uma batadeira, se vocês não têm batadeira podem fazer manual com isto, é igual meus queridos Tenho aqui dois ovos inteiros 200 ml de sumo de laranja Acabadinho de espremer, ainda está aqui o coisinha de espremer, o espremedor de laranja Tenho 60 gramas de açúcar Tenho 60 ml de leite Normal, ou gordo, ou meio gordo, como vocês queiram 200 gramas de farinha de trigo sem fermento E 15 gramas de fermento, que dá mais ou menos uma colher de sopa Então tenho açúcar em pó para polvilhar, para a decoração Tenho aqui mais 20 gramas de açúcar Depois também que vou precisar E uma laranja aqui Que também vou fazer aos gomos e vou precisar Já está descascadinha Vamos começar com a receita Eu aqui começo por juntar o açúcar Os ovos Vou mexer Vou juntar o leite Este é rápido, meus queridos Muito rápido Sumo de laranja E vou beber Já está Juntei tudo Não faz falta Mais a batedeira E agora A farinha Esta não faz falta peneirar Porque a extrafina já é comprada assim Mas é de trigo Que é esta, pessoal Eu mostro-vos Quando a farinha extrafina já não faz falta peneirar Quando é a farinha de trigo normal Temos que peneirar Convém para não fazer Para não ganhar aqueles borrotitos Então agora eu vou fazer assim Vou juntar o fermento na farinha Espera que eu Assim Para vocês verem bem Junto o fermento E vamos Bater Mexer Envolver com o fuego Envolvemos bem É um bolo muito simples E muito bom, pessoal Muito gostosinho Vocês vão ver É delicioso É rápido Pessoal Desde já Eu queria vos agradecer Meus amores Aos meus seguidores E minhas seguidoras Queria vos agradecer Que vocês estão sempre aí A seguir-me A comentar A partilhar Obrigada por tudo Meus queridos Estou muito agradecida Eu às vezes não respondo aos comentários Só respondo mais tarde Porque eu não posso Meus queridos Eu às vezes tenho dias De 500 comentários Entre o Facebook Entre o Instagram Entre o Tik Tok E entre o Youtube Meus queridos Eu tenho muitos comentários E eu agradeço-vos Do fundo do coração E peço desculpas Se eu não respondo logo Meus queridos Porque eu não posso Não tenho tempo Há dias que vou mesmo Correndo sempre Tá meus queridos Obrigada por tudo Eu estou a mexer Estão a ver Que já está bem mexidinha A nossa massinha Está bem envolvida E agora vamos Meter na forma Está pessoal Está bem envolvidinho Agora vai à forma Viramos na forma Viramos na forma Os gomos Os gomos Tem muito sumo E dá um sabor Ao bolo pessoal Espetacular Fica um bolo Aqui delicioso Vocês vão ver Que vão gostar Assim E agora Um aqui no meio Vou polvilhar Com o açúcar Que é mais ou menos Uma colher de açúcar De sopa pessoal Assim Polvilho Vou ligar o forno A 180 graus Com a resistência De baixo E de cima Ligada O forno Já podia ter sido ligado Esqueceu-me Não faz mal Pessoal Liga-se agora E o bolo Vai ao forno Por meia hora Pessoal Mas depois Fazemos o teste Do palito E vamos ver Até pode ser Que em 25 minutos Esteja pronto Vamos ver Pessoal Acabo de tirar agora O nosso O bolo do forno O bolo de laranja Ainda está quente Estão a ver Como ficou Este bolo É um bolo baixinho Mas é muito gostoso Mas é assim mesmo Senão eu metia mais farinha Metia mais açúcar Mais fermento Não Este bolo é assim Baixinho É um bolinho baixinho Vão ver O sabor dele É uma delícia E o bolo Olha o cheirinho Um cheirinho a laranja Aqui na cozinha Pessoal Espetacular Vou deixar arrefecer Um bocadinho Para desenformar E para abrir Para vocês verem Vou abrir Pessoal Tenho que descolar do fundo Porque o fundo Para não ficar agarrado Por isso é que eu meti o papelzinho vegetal por baixo O papel de cozinha O papel de manteiga Como o chamam Tem muito nome pessoal Um chamam de uma maneira Outro chamam de outra Outro chamam de outra Mas vocês entendem Não é? Vamos lá retirar isto Que eu quero retirar Assim Estão a ver? O papel ficou por baixo Está agarrado Mas eu já o retiro Vou dar a volta E já o retiro Sai bem Eu meti o papel Porque Para não corrermos o risco De sair a massa por fora Estão a ver? Assim E agora Volvemos a vir É assim Estão a ver Como está o boinho Uma delícia pessoal Está uma delícia Pessoal Olhem como está O nosso bolo Porvilhei com açúcar em pó E assim Com esta casquinha de laranja Está muito bonito Olha Vamos abrir Dá um cheirinho A laranja Pessoal Aqui na cozinha Que maravilha Que cheirinho Agradável Eu adoro laranja E é muita vitamina C Olha que rico o bolo Olha que rico Olha aqui a laranja Toda Tal que eu meti os gominhos Olha Está delicioso Meus queridos Eu imagino Só o cheiro Só o cheiro Olhem para isto Está aqui um bolo espetacular Estão a ver pessoal Uma coisa tão simples Um bolinho tão simples Tão fácil de fazer O bolo esteve No forno Meia hora Pessoal Porque o forno Estava frio Eu esqueci Eu me lembro Se eu vos disse Que esqueci eu De ligar o forno Se o forno Estivesse quente Eu acho Que em 20 minutos Estava pronto Mas vocês depois Também vejam Não é Cada forno Tem as suas táticas Uns cozinham Mais rápido Que outros Os fornos São todos iguais Bariam muito Meus queridos Pois é Meus amores Espero que gostem Obrigado por tudo Não se esqueçam De bater o like Subscrever No meu canal Ativar o sininho Para receber as notificações De novos vídeos E já nos vemos No próximo vídeo Tchau Beijinhos Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau